Muito boa noite! Se você é da noite, muito bom dia. Se você é da manhã, é muito boa tarde. Se você é da tarde, se você está assistindo esse conteúdo, não é ao vivo, ele foi gravado na noite de segunda-feira. Hoje que dia? 17 de agosto. Nós estamos aqui na nossa sexta mentoria dos alunos do Manual do Cão Ideal, onde eu ajudo eles a resolver os problemas que os cachorros deles vêm causando e melhorar a qualidade de vida deles e dos cachorros deles também. Tá bom? Se você quiser fazer parte do Manual do Cão Ideal, super fácil. Tem um link lá na minha bio, ou então você manda um direct, conversa diretamente comigo e eu vou te explicar um pouco melhor como é que é o Manual do Cão Ideal. Além disso, eu posto conteúdo diariamente aqui pra ajudar você. Conteúdo totalmente gratuito. Beleza? E hoje nós estamos no nosso sexto dia e hoje é dia de mentoria com a Anne, né? Então a gente vai falar com a Anne. A Anne, que não é minha esposa, é a outra Anne. Deixa eu pegar minha água aqui e botar ela pro lado. É a outra Anne, que é aluna do meu grupo de impacto. Ela faz parte dos meus 10 melhores alunos. Na verdade, não são 10, tá gente? São 9. 10 comigo, tá? Então são 9 alunos e 10 eu sou décimo, tá bom? Porque eu também aprendo com eles, né? Então, é isso. Vamos lá? Cadê você? Deixa eu ver se eu acho aqui a sua solicitação. Achei. Vamos lá. Tinho, caso da Anne e o que ela precisa de mim. Ó, galera. Boa noite. E aí, tudo bom? Beleza? Tudo bom. Tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo frio aqui no interior de São Paulo. É, aqui deu uma esfriada também. Já estamos de blusa, tomamos meio uma chuva hoje, eu e a Scully. A gente tava voltando do passeio, começou a pingar, aí é meio correria. É foda quando começa a chover no meio do passeio, né? Porque você não sabe o que você faz. Se você para, espera, se você continua, se você fica. Ah, vamos molhar, não vamos. Aí eu falei, ah, eu vou acelerar porque... Já que tem que limpar as patas, eu tô fazendo esse processo ainda. Eu não sei se eu tô meio pirado ainda com essa parada do corona e tal, mas eu tô fazendo. Então eu falei, já que eu vou ter que limpar as patas, já dá uma meio secada, uma escovada e vamos que vamos. Boa. Mas vamos lá. E aí, tranquilo? Vamos ao que realmente interessa. A gente tá fazendo a mentoria, você é a sexta pessoa. A sexta pessoa vira o paredão de livre e espontânea pressão, que vocês ficam morrendo de medo. Mas isso aqui é o que eu falo pra galera, né? É um bate-papo do bom aqui pra gente se ajudar, né? Pra gente encontrar algumas coisas que talvez a gente não falou durante esse tempo que nós estamos lá no nosso grupo. e que dá pra gente... dá pra eu ajudar ainda mais, principalmente vocês aí do grupo de impacto. Então, vamos lá. A galera quer saber uma coisa. Quem é você? Quem é o seu cachorro? E como você chegou até mim? E por que você tá aqui? E pra onde que nós vamos? Legal, legal. Bom, eu sou a Anny. Não sou a esposa do Rafa, realmente, como ele falou. A gente tem que cuidar pra uma hora que vai falar da Anny. Eu trabalho em outra área, né? Eu trabalho no setor automotivo. Faz muitos anos já. Gosto muito do que eu faço. É um trabalho que me suga bastante. Diga. O que você faz? Eu não sabia disso. Eu sou compradora. De veículos? Não, eu sou compradora de aço inox pra fazer escapamento de veículos. Isso aí. Que louco. Louco, né? É diferente, porque vocês, principalmente muita gente do grupo, é a área de adestramento, comportamento e tal. É minha área totalmente fora, né? Legal, mas somos todos apaixonados por cães e por isso estamos aqui. É, tanto é que o meu primeiro cachorro foi uma... A minha história com cachorros começou meio que uma chantagem com meus pais emocional pra eu poder ter, porque eles gostavam mais de gato, falavam que o cachorro dava muito trabalho. Aí eu fiz uma chantagem de ir lá e peguei a primeira cachorra que eu tive. Viveu com a gente 17 anos. E eu ensinei alguns comandos pra ela. Mas assim, eu era muito pequena e sem nenhuma lógica por trás disso, né? E aí a gente fica, né, nessa parada do... Ah, o gato dá menos trabalho, né? O cachorro dá mais trabalho. E aí quando eu falo isso, a Anny fala pra mim, você conta ou eu conto? Porque é mais ou menos, né? Não é tão assim, não. Eu acho que talvez o que vai ser a grande diferença, né? Tem, óbvio, uma grande diferença. Uma coisa é felinos e outra coisa são canídeos. Então já são completamente diferentes. E pra galera que tá me assistindo aqui, cara, não tente adestrar o seu gato como você adestraria o seu cachorro. Acho que essa é uma dica que dá pra deixar já, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas em relação a dar trabalho, o gato também dá trabalho igual. Também tem comportamentos inadequados, também destrói, também faz xixi no lugar errado, também arranha e tem vários comportamentos inadequados, assim como os cães. E eu acho que só o que pode diferenciar do gato, ainda mais seguindo talvez a linha que a Anny siga, né? Que é não sair de casa pra passear com o seu gato. Então acho que talvez só essa parte. Mas nas outras partes é bem, bem, bem parecido. Precisa de gasto de energia, precisa de brincar, precisa de enriquecimento ambiental dentro de casa. Se vocês olharem aqui, dá pra ver direto, né? Aqui minha casa é um labirintão, né? Nas paredes a gente tem tudo... Até o pessoal veio aqui. Meus amigos quando vêm aqui falam assim Mano, você é louco, louco isso aqui. Falei, cara, quem mora aqui são eles, não é você. É mais ou menos por aí, né? É. E casa de cachorreiro é mais ou menos assim, né? Que a pessoa entra e fala Nossa, mas peraí, tem uma cama de cachorro aqui, tem um pote do seu que ela ali, tem um brinquedo aqui. É, porra, quem mora aqui são eles, não é você. Se quiser, fica. Se não quiser, também sai. E tem pelo, tu não quer lugar? É, tem pelo. Qual que é o problema? Não é todo mundo que entende isso, né? É, é. É só quem gosta mesmo, só a gente que é maluco. Mas você sabe que eu tive gato também, só que eu não cuidava do jeito assim que vocês, que eu vejo, né? As pessoas que hoje cuidam. Então, eu vejo que desde que eu era pequena que eu tive bichos de estimação, isso mudou muito. Porque a nossa gata, puxa, ela viveu muitos anos, 19 anos. Mas ela vivia muito solta. A gente morava em casa, ela andava na rua, né? Não tinha nada disso, né? De prateleira pra ela andar em casa, não tinha. Então, era um outro... E foi nesse cenário que eu tive cachorro no passado, né? A minha primeira cachorra eu peguei pilhote, mas ensinei ela de todos os jeitos errados, né? E na época, assim, a história do xixi, todas as coisas mais atrocidades da vida, que hoje eu fico horrorizada, né? Graças a Deus eu encontrei você no meio do caminho pra me mostrar um caminho muito melhor, né? Ó, que bom. Então, mas vamos lá, né? Eu acho que antigamente, eu até falo isso na semana do comportamento carinho, que é... O cachorro de antigamente não é o cachorro de hoje, né? O cachorro de antigamente vivia no quintal, a gente não ligava pra ele o quanto a gente liga pra ele hoje. Comia arras de comida. A gente não fazia metade das coisas que a gente faz hoje, né? Esfregava o xixi no chão, esfregava o focinho no xixi e usava-se muito, né? De autoritarismo pra educação, né? Sim, sim. Achando que isso daria certo e, tipo, o cachorro não entende nada disso, né? Tipo, fica com mais aversão ainda de você. E eu acredito, e posso falar, cara, ainda hoje, muito disso ainda acontece. Por mais que a gente... Eu acho que nós somos uma porcentagem totalmente fora da curva. Então, é uma porcentagem muito diferente das pessoas normais. Tipo, a gente é muito fora da curva. Porque a maioria das pessoas ainda é assim, cara. Que nem me marcaram aí num vídeo que tá rolando aí. Cara, tipo... E eu falo uma coisa, né? Quem... O problema não é o profissional. Uma das coisas que eu vejo, o problema não é o profissional. Sim, ele é o problema. Sim, óbvio que ele é o problema. Que aquilo tem... Ali tem muito problema. Mas o problema é a pessoa que autoriza que o profissional faça aquilo. Então, eu acho que antes de chegar no profissional, tem o dono, o tutor, pai, a mãe de cachorro. E, mano, se você autoriza numa situação dessas, você é mais conivente. Você é mais errado do que ele. E pior não é nem só autorizar os outros a fazerem isso. É você mesmo fazer, né? E tem muita falta de conhecimento nesse sentido, né? Achando que as formas mais agressivas de tratar sem conhecimento, né? São as formas corretas, né? Então, ainda tem muito isso. Isso é muito julgado ainda, né? Por mais que faça o mais certinho, ainda é ser julgado. Mas estamos fazendo o certo e a gente fala que fazemos o certo pro bem dos nossos cães, do nosso cachorro. Cara, eu vejo minha cachorra mais feliz que muita gente, pra falar a grande verdade. E eu sinto que os cães, que nem hoje postei a Carolina Florido, que ela é uma aluna das antigas também. Cara, o Charlie, o doguinho dela lá, cagando e andando, dando tapa na cara da sociedade. O cachorro latindo e ele, tipo, porra, mano, calma a boca aí, meu. Não sei se você viu nos stories. Não vi. É, depois dá uma olhada lá. Tipo, ele deitado na varanda, o outro cachorro do outro lado da varanda, latindo, atormentando e ele olhando, assim, tipo, que saco. Sabe? Então, cara, errado nós não estamos fazendo, sabe? É. A gente tá fazendo certo. Buscando conhecimento, né? Que eu, na verdade... A todo momento, né? É. E eu nem sabia, assim, o quanto tinha, né? Eu sabia que tinham adestradores, eu sabia. Mas eu nunca tinha ido muito atrás, né? Tive essa cachorra, daí depois entrou mais uma na casa, a outra. Essas duas segundas aí. Uma já veio adulta, a outra ainda veio filhote também. Mas aí eu já tava numa fase de faculdade e tal. E aí eu não fiz mais nada. Só a primeira cachorra mesmo que eu fiz alguns treinamentos, né? E aí a vida foi seguindo, aí eu mudei muito. Mudei de estado, mudei de país, fiz um monte de coisa. E aí as cachorras acabaram ficando com meus pais, né? Porque eles trabalham de casa, faz tempo. E estavam lá, eu morava num apartamento, em outro lugar, daí outro país. Aí não levei as cachorras comigo nunca mais. Daí ficaram com meus pais e aí a gata e duas cachorras já, infelizmente, já viraram estrelinhas, né? Mas tem uma que tá lá ainda. E aí eu vim parar aqui em Limeira, no trabalho, né? Em finalzinho de 2017. Não conhecia ninguém na cidade. Tinha algumas amigas na região, em outras cidades. Mas eu tava muito sozinha. Muito sozinha, muito sozinha. Comecei a ser voluntária na ONG da cidade, vendo a estação dos cães, né? A gente ajudava nas zoonoses, mas tinha a ONG com cães também. E eu falei, putz, tô sozinha. Mas tem algum cachorrinho aí que também tá sozinho, triste num canil ou maltratado, sei lá. Que precisa de um lar. Então eu juntei as duas coisas, né? Eu falei assim, eu tava querendo alguém pra me fazer companhia e queria dar uma melhor vida pra um cachorro. E também não queria um filhote. Porque eu falei, nossa, eu trabalho muito. Não tem como eu começar do zero. Vou sair de casa, deixar o cachorro na época e morar meu apartamento. Sabe? Oito, nove, dez horas sozinho. Porque é uma realidade. Meu trabalho com ele é... Eu adoro ele, mas ele me suga muito, né? Ele gasta muitas horas do meu dia. Isso mesmo. Não dá. Eu tenho que pegar um cachorro adulto já. E aí eu tinha uma ideia também. De um cachorro pequeno. Não porque eu não gosto de cão grande. Aliás, vocês sabem, né? Eu comento de vez em quando no grupo a raça que eu gosto. Cachorro grande. Mas eu pensei assim, putz. Se tiver uma nova oportunidade de eu ir pra fora. E eu puder ir, eu não vou deixar o cachorro pra trás. Óbvio, porque vai ser meu filho, né? Eu não vou fazer isso. E aquele receiozinho de despachar cão, sabe? E pra levar é mais fácil, né? O menor dá menos trabalho. Pra todos os processos, o menor dá menos trabalho, né? Pro processo clínico, né? Que a gente tem que fazer. Todos os check-ups, tal. Isso que é isso que lá. Aí você vai pegar a caixa de transporte. Às vezes depende do tamanho. Dá pra viajar em cima. Então pra viagem, o menor é sempre mais... Digamos, mais prático, né? Que nem até eu aqui com o carro. Mano, com a criança agora e a escambi, fodeu. Não tenho mais carro. Vou ter que comprar uma Kombi. Kombi nem fabrica mais. Essas Kombi é umas Kombi véia, né? É, Kombi véia. Vai ter que comprar a Kombi pra encher de caixa de transporte, pacote de ração e carrinho de bebê, cara. Porque não cabe mais. Não, e aí foi o meu raciocínio. Eu falei, meu, eu não quero, tal. Pensei na época de ter um gato também, mas eu queria um cachorro porque a minha experiência com a gata que eu tinha, ela não era tanto de interação quanto eu já conheci vários outros gatos depois de eu começar a entrar na área, né? Mas eu falei, não quero um cachorro. Beleza. Aí fui atrás da presidente da região aqui, da ONG da região. Expliquei pra ela. Vi um, vi outro. Cheguei até a entrar em contato com a ONG de outra cidade porque eu não tava achando cães tão pequenos, né? E aí eu... Aí ela de repente me levou aonde tava o Stark. O Stark não chamava Stark na época, chamava Fred. Mas eu tenho um amigo que é praticamente um irmão, que chama Frederico. Então ele não dá. Se você chamar ele de Fred, ele olha? Não, não. Não? Não, ele já esqueceu. É. E aí ele tinha sido assim, um resgate. Aí cabia no meu número, porque eu não queria um cão perfeito, né? Eu queria um cão que realmente precisasse de um dono. Que assim, um cão que merecesse. Não que nenhum cachorro, que outros cachorros não mereçam. Mas eu, assim, não me importava se ele não tivesse um olho, uma orelha, uma pata. Pra mim não importava. E eu queria dar uma, né? Ter uma companhia e dar um ar legal pro cachorro. E aí apareceu o Stark. Ele tinha sido atropelado. Não sei muito dos detalhes, mas ele sofreu várias cirurgias ortopédicas e outras também. Hoje ele tem dificuldade com xixi. Ele até faz por um buraco alternativo. Ele não usa mais as ferramentas normais. Então ele tem toda uma característica aí que eu tenho que acompanhar de vez em quando. Que tem que cuidar, né? Então ele não controla muito xixi e tal. E aí, mas assim, foi. Ele veio pra mim, assim, quando o veterinário trouxe ele na sala. Eu falei, meu, vamos embora. Aí, assim, não conheci o manual do Cão Ideal. Eu comprei todas as coisas erradas, né? Mas eu não comprei muita coisa. Até fui bem comedida, assim. Comprei umas bolinhas, umas coisas e levei ele pra casa. Era um apartamento. Comprei uma cama X lá. Tanto é que eu já tô na terceira cama. Porque até eu achar a cama perfeita, né? Porque eu não sabia qual que era. Enfim, aí eu comecei a ter ele lá. Puta, foi muito legal pra mim. E ele já logo já foi melhorando. Já foi engordando. Porque ele era muito magrinho. Já engordou um quilo desses dois anos que eu tenho ele, assim, né? E pra um cachorro que hoje pesa 5,700, engordar um quilo é bastante coisa. É bastante coisa. É. Então eu fui cuidando dele e aí fazendo todos os acompanhamentos que ele tinha. Mas tinha alguns detalhes. E curiosidade minha mesmo, assim, de falar, meu, puxa, será que não tem coisa melhor pra fazer e tal? Aí acho que foi uma vez que eu fui viajar e aí eu deixei ele com uma amiga minha em Perescaba, que é aqui numa cidade próxima. E ela comentou. Ela falou, ah, você conhece o Rafaleixo? Ah, não, não conheço. Ah, tá bom. Mas dá uma olhada lá, não sei o quê. Ele fala umas coisas legais no Instagram. E acho que ele vai fazer uma semana lá que ele vai explicar como é que funciona o manual, o que é o ideal. Ah, beleza, vou ver. Aí assisti, né, e fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né, porque você dá bastante teaser, assim, naquela semana, né. Fala, puta, mas o que esse cara vai falar, né? O que esse cara vai dizer? Assitiu fudeu, né? É, então. É, a gente fala que depois que vê não dá pra desver mais. É. Eu não lembro se o processo foi muito automático, muito na hora que eu fechei com você, mas, assim, acho que não demora muito, não. Porque eu não sou uma pessoa de demorar pra decidir, não. É, eu percebi. Eu faço as contas, dá certo, vambora. Vambora. É. Aí eu comprei. Aí eu comecei a fazer, já peguei várias dicas logo no começo, aí eu ficava sempre martelando aquela que você fala logo no começão, né. Não pula, não pula, não pula. E eu, super agitada, sou super ansiosa, eu quero correr. Assim, não, mas peraí, eu não tenho que achar o filhote. É, então, eu queria, sério, isso eu queria muito, colocar uma trava pra galera não pular as aulas. Porque é natural, né, a pessoa entra e ela fala, cara, eu vou no que tá me incomodando. Só que, às vezes, uma das principais coisas que te incomodam, ela pode ser resolvida não no vídeo que você acha que vai estar. Às vezes eu já venho resolvendo ela cinco, seis vídeos antes. É, com detalhes, né. É. Eu queria colocar uma travinha, mas eu vou falar com a galera lá, vou falar com a galera da ferramenta, vou falar, gente, não dá, vamos deixar pular. Mas não tem jeito, não, tem que ir, tem que ir. Não, mas foi legal, porque daí eu vi os vídeos iniciais, né, e tudo, aprendi a segurar a guia, que eu não segurava daquele jeito, né. Falei, nossa, que dica legal, né. Putz, e funciona agora, bem melhor. Que o Stark, ele, desde o começo, ele é um cão muito tranquilo no passeio, ele não puxa. Mas, acontece, né, de às vezes você perder a guia e tal, eu falei, puta, que dica legal, né, e tal. Pô, daí eu passei a usar, é automático agora já, né. Sim. Só que aí eu passei por um hiato que eu não, não, por muito tempo eu não consultei a plataforma. Enfim, é como vocês souberam, né, desde o começo que eu comecei no processo do grupo de impacto, né. Eu não tô, eu não entrei pra ser, pra atuar na área, eu atuei pra melhorar ele, pra conhecer mais, né. Aham. Então eu acabei não priorizando, óbvio, né, porque também ele não tem problemas tão graves, então eu ia seguindo, né. E aí veio o MCI presencial, eu falei, puta, não, esse não dá pra perder, né, fui. E aí você joga a bomba do grupo de impacto, né, e brilha o olho, né. Você veio sozinha? Você não conhecia a Lady ainda, né? Sozinha. Não, eu não falei com ninguém no dia. É verdade. Assim, não parece, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. Aí é um bando de gente que eu não conheço, aí eu, sei lá, fiquei na minha lá, falei com você, depois falei com a Anny, que é super gente boa também, né. Quando a gente tava lá pegando os certificados no final e tudo mais. Aí já levei minha primeira patada do Rafa, né, porque eu falo que eu sou tímida, mas eu também gosto de perguntar, né. Eu sou de perguntar, aí já perguntei no MCI, daí você já, pum, a culpa é sua, lá, beleza. Eu falei, eu falo, eu não tenho essa não. E eu falo na frente de todo mundo, né. Que é o maior problema dele hoje, né, que a gente até já tá tratando em paralelo, que é o lance da reatividade com outros cães no passeio, né. Que eu falei, realmente, ele não é assim com outros cães. Quando eu não tô junto, eu tô junto, ele é assim, hein. Na hora você falou, pô, culpa é sua. Com muita calma, muita classe, né. Aí eu fiquei aqueles dois segundos, né, falso dramático, assim, de, ah, entendi. É, então, aí a gente, né, quando, eu acho que existem algumas coisas que são bem legais. Uma das coisas é o seguinte, que eu falo pra todo mundo, que eu falo aqui direto. Eu não tô aqui pra falar o que vocês querem que eu fale, né. Porque todo mundo quer que eu fale, não, não é culpa sua. Não, isso é uma coisa que é, não. Mas eu não tô aqui pra isso, né. Se eu tivesse aqui pra isso, até, talvez vocês não estariam aqui, né. Vocês teriam saído, né. Sim. E quando eu falo, a culpa é sua, ou então, o que tá acontecendo, o problema é seu, aí você já começa a se remeter, você começa já a entrar na sua mente e pensar o seguinte. Peraí, você tá falando, aonde foi que eu errei? E é aí que você começa a pensar e a tentar entender o seu cachorro. Tipo assim, aonde que eu devo ter errado? Só que se você não tem, né, que eu acho que aí a base do Manual do Cão Ideal é muito importante pra entrar pro grupo de impacto, né. Se você não tem essa base, você não sabe aonde você errou. E aí você fica rodando. Porque você não tem base nenhuma de conhecimento. E aí você fica esperando eu achar o problema. E o mais legal da parada é quando vocês descobrem o problema na raiz. Então, tipo assim, ah, já sei onde foi. Por quê? Porque você já teve a base antes, aí a hora que você tá aqui, você fala, ah, você vai juntando, é um quebra-cabeça, né. É. Você vai juntando, opa, peraí, isso aqui com isso, isso aqui com isso. Até um quebra-cabeça que eu acho que é muito legal da gente falar do seu caso, que é o seguinte, né, o seu caso vai ser um caso histórico que eu vou contar sempre. Que é o seguinte, cara, o cachorro não deita. Rafa, mas não deita, meu, o cachorro não deita, não deita, não deita. Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo isso. Ai, mano, como é que, peraí, santo, a menina treina, faz os negócios certinho, o cachorro gosta de comida, né, gosta do petisco, o bicho vira, fica doido e não deita. Peraí, tem alguma coisa de errado. Olha, ó, você já fez isso? A hora que foi ver, o que nós descobrimos? É, probleminha nas costas. Como é que chama? Início de discopatia, que é uma hernia de disco. Pronto. Descobrimos o porquê que o cachorro tinha, não é que não deitava, tinha dificuldades ao deitar. Por quê? Dói. Dor. Dor. Por que que ele vai deitar? Pra que que eu vou deitar se eu posso ficar de pé? Né? A dor não é legal. E aí, às vezes a gente pega um cachorro, vai treinar e aí, putz, o cachorro não faz esse exercício. Girar, às vezes. Tem cachorro que girar dói, né? Teve um outro caso também, que eu descobri uma... Descobri não, né? A Luna mandou mensagem, Rafa, tá, meu cachorro tem comportamentos agressivos, tal, mas geralmente acontece x, y, z. Aí eu falei, esse cachorro é castrado? Ela... Não, mais ou menos. Eu falei, esse cachorro pode ser que ele tenha criptorquidismo. E aí ela, o que que é isso? Aí eu falei, quando eu falei, né, que às vezes um dos testículos não desce e ele incomoda por dentro. Então, quando o cachorro se movimenta, dói, ele age, ele entra como reatividade por causa da dor, né? Que nem ele entende de onde vem. E quando ela levou no veterinário, é realmente... Então, isso que esse cachorro já tinha passado na mão de dois, três adestradores, os caras já tinham sentado o pau no cachorro, já tinham usado colar eletrônico, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo, o cachorro todo traumatizado. Ela, online, me mandou uma mensagem, falei, cara, leva no veterinário, vê o que que esse cachorro tem. Na hora que ela levou, batata. Castrou o cachorro, fez o manual do cão ideal, nunca mais apareceu. O que que acaba acontecendo quando nunca mais aparece? Resolveu. Se tivesse com problema, tava aqui. Todo dia. Fala comigo. Né? É, mas é uma coisa que a gente aprende muito também, né? Ao longo do tempo, né? E você fala muito disso também, né? Da questão de observar, né? Observar os sinais do cachorro. E muitas pessoas acabam, quando se segue várias pessoas, eles acabam falando das mesmas coisas, né? Observe os sinais, né? Então ele sempre vai te dizer. É que às vezes a gente não consegue olhar o todo, né? Eu sinto isso. Às vezes eu tenho algumas dificuldades com ele que eu não consigo olhar e entender da onde vem os comportamentos, né? Esse foi um que foi com a tremedeira, né? Também. Então foi um pouco mais claro, né? E... Foi mais fácil, né? É. O sinal é mais fácil de ser lido, né? Pô, você no cachorro tremendo, você fala... Primeira coisa, frio. Né? Aí depois você fala, porra, puta sol, 30 graus, no cachorro tremendo. Peraí, tem uma coisa aqui. É. E aí foi que a gente descobriu, né? Mas aí foi isso, assim, só pra fechar o ciclo. Aí eu tava lá no MCI presencial. E aí você joga a cenourinha do grupo de impacto. E aí eu, ai... Aí eu falei, meu, quer saber? O Rafa falou que ia ser só umas cinco vagas. Eu vou escrever o que eu acho aqui. O que eu quero. E se der, deu. Se não der, não deu. E aí você me liga pra falar que deu. Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho dinheiro pra fazer isso ou não tenho? Peraí, Rafa, deixa eu fazer umas contas aqui. E aí quando você me ligou, eu até comentei, né? Putz, Rafa, faz tempo que eu não mexo no Manual do Cão Ideal, né? Por conta do negócio do trabalho. E você falou, é verdade, tô vendo aqui e tal. Mas assim, aí eu fiz as contas, deu certo, entrei. E aí, de novo, foi assim, uma caminhada meio lenta. Mas aí eu retomei o Manual do Cão Ideal, terminei todos os vídeos que eu tinha um interesse direto, né? Acho que ficaram uns bônus só. E aí foi isso, assim. Eu acho que essa foi a jornada até aqui. E claro, participar desse time, foda que nós fomos, né? Dez pessoas lá, um contribuindo pro outro todo dia. E ansiosos pra chegar em setembro, contando os dias. E se ajudando, né? Isso que é mais legal. Boa. Quando eu fiz o evento ao vivo, eu já tinha a intenção, né? Eu já sabia que eu ia fazer, que eu queria uma galera mais restrita, mais fechada junto comigo. Pra eu também jogar ideias e pra acontecer que ontem acho que foi um dia muito do que eu queria, sabe? Da gente falar, fazer, todo mundo botar os seus pontos. Críticas construtivas, eu acho que isso é muito importante, que é uma das coisas que a gente tem lá. Não é crítica de derrubar, é crítica de levantar. Né? Que ninguém tá lá pra ser derrubado. É uma crítica de levante. E quando eu fui fazer o evento, eu falei até pro Rodrigo, que tava aqui filmando, que ele tava aqui em casa, ele veio do Sul e ele ia filmar o evento inteiro. E aí eu falei pra ele, eu falei, Rô, cara, se eu conseguir cinco alunos, eu já tô muito feliz. E quando a gente pegou, quando a Anny entregou, que a gente chegou em casa, que eu abri os formulários de preenchimento, tinha 23 pessoas. Aí eu falei, mano, 23 não tem jeito. Não dá. Aí eu e ele, eu, ele e a Anny, aqui em casa, a gente jantando e conversando, eu falei, e aí, o que eu faço? Aí ele, meu, Rafa, fecha 10, cara. Eu falei, não, mas 10 eu não vou dar conta, cara. 10 é muita gente. Ele, fecha 10, você dá conta, você dá conta, você dá conta. E eu fui muito na dele. Aí fechamos 10, fechamos em 10 alunos e eu acho que agora é o que vai ser, sempre serão 10. Mas eu não esperava, né? Não esperava mesmo. É, foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro que você fez, né? MC Presencial, e aí o grupo de impacto, né? Agora você já sabe, né? Para o próximo, você já sabe como é que vai ser o esquema, né? Ah, para o próximo, como eu já sei. Ah, para o próximo. Mas sabe pouco, né? Tantas coisas vão mudar. Vocês vão sentir já isso. Mas vamos lá, né? Que a gente está falando, me diga aí. Beleza, sabemos de onde, quem é você, de onde você veio, como o Stark chegou, como o Stark está. E o que que lhe aflige? Que eu posso lhe ajudar nesse exato momento. Bom, eu acho que é um dos maiores problemas da pandemia, né? Que é o hiperapego. Ele entrou num processo, logo no começo não, logo na virada, porque para ele, a rotina dele qual que era, né? Eu acordava super cedo. Quando eu morava no apartamento, eu ainda levava ele para passear de manhã para fazer xixi. Aí, quando eu mudei para casa, eu não precisava mais, porque ele faz lá na grama, né? No jardim, né? Isso. É um gramado, né? Um gramadão. É, um gramadãozinho lá para ele. E aí, eu ia trabalhar, enfim, né? Eu trabalho na mesma cidade que eu moro, então não é tão longe, não tenho tanto trânsito, mas trabalho muitas horas. Então, eu saía de casa umas sete e pouco, ia voltar doze horas depois, normalmente. Às vezes, até mais. Isso me envolvia muito com os assuntos, né? Aí, sempre fiz o processo de passeio com ele, né? E tal, nunca falhei à noite também, assim, exceto em alguns momentos específicos, mas sempre foi o meu foco também para o gasto de energia dele. Embora ele seja um cão bem tranquilo, ele não é um cão agitado, né? Eu já falei para vocês, ele não brinca de bolinha, ele não faz nada, ele não destrói, ele não roi nada. Ele dorme. Ele dorme e pega sol. É o esquema dele. É tipo a cristal, né? É. Rafa, mas o que a cristal tem? É sono. É tipo o cristal. É ele. Eu faço muita correlação dele com ela, assim, porque eu vejo que você chega, você abre a porta, pum, ela pulou no sofá. Mano, o que que ela tem? O sofá, a vida dela, ela vive para aquele sofá, sabe? Então, e às vezes, e a última vez que eu trouxe ela para casa, ela é igual, cara. Ela chega, sobe no sofá e ela tá cagando e andando para a escala, as gatas passam, ela tá cagando e andando. A vida dela é um sofá. Se tiver um sofá, sabe aquela pessoa que a gente fala, meu, se tiver um barranco para morrer encostado, tá feliz? A cristal é se tiver um sofá para ela morrer deitada, ela tá muito feliz. Aqui é meio similar, assim. Então, ele não me dá trabalho, assim, com muita coisa, né? Tem o lance do xixi, realmente, que ele não consegue controlar, mas ok, passa pano, resolve, né? Mas aí, por isso que eu já não deixo ele com acesso quando eu não estava em casa, quando eu ia para o trabalho, né? Eu já não deixava acesso à cama, já não deixava acesso ao sofá, sempre que possível, porque ele vai dormir lá e aí eu não ia dar conta de limpar todo dia as coisas, né? Então, é... E aí, de repente, eu passei a trabalhar em casa, para ele foi ótimo, né? Então, esse processo inicial, assim, até que foi tranquilo. E aí, foi tão gradual esse hiperapego dele comigo, que eu, assim, ao longo das semanas e tal, que eu acabei não percebendo e agora me preocupa muito, né? Porque ele até tá voltando um pouco no processo de tremedeira, assim, que ele só para... E, assim, não tem mais porquê. Eu já falei com a veterinária, ele tá tomando remédio, ele tá fazendo fisioterapia, ele não tem mais nenhuma característica física que poderia causar dor. Então, ele tá usando isso e eu falei pra ela, eu falei, será que não é comportamental? Ela falou que tá aparecendo, porque, né, eu faço... Ela faz acupuntura, faz um monte de coisa durante fisioterapia, né? E ela fala, Anny, isso não é um sintoma de cão com dor, ele não tem mais dor. Então, é uma coisa, assim... Ele não demonstra, né? É. Porque na acupuntura, se tem dor, mais ou menos, ela acha, né? Porque na hora que ela pinça, ele mexe, né? Na hora que ela faz um negocinho... Ó, eu vou te falar uma coisa. O Amu, tá? Quando o Amu fica no sítio, ele é um retardado mental. Ele corre pra cima, corre pra baixo, aí ele brinca com o Mars, aí ele se mata com a Scully e tal. Beleza. Durante um bom tempo, eu não sei te dizer exatamente, mas durante um bom tempo, eu chegava, ele começava a mancar. Eita! Eu chegava, ele começava a mancar. E aí, meu, natural, né? Se o cachorro tá mancando, você já vai, opa, vamos olhar, tá? O que que tá... Por que que tá mancando? Aí, vamos olhar. Aí, ficava olhando, aí ficava de olho, Aí, ficava me olhando, aí ficava de olho, aí ficava em cima dele. E aí, eu ia embora, ele parava. Não, era inacreditável. Aí, teve um... A gente deu medicação, né? Teve alguns dias, né? Que eu liguei pra veterinária, falei, meu, vem aqui. Aí, ela chegava, ó, Rafa, apertando, mexendo, não tem nada. Mas, por um, né? Vamos dar um medicamento pra aliviar, caso tenha dor. E aí, dava o medicamento. Ele parava, né? E tá tudo certo, beleza. Aí, eu ia embora e ficava mandando mensagem pro caseiro. João, e o Amu? Cara, não tem nada. Aí, passava cinco dias. Ô, João, e o Amu? Cara, o cachorro tá ótimo aqui. Ô, João, e o Amu? Ô, cara, o cachorro tá... Ô, João, tô indo aí, tá? Amanhã eu chego aí. Tá, beleza, tá. Chegava, ele ficava de boa uma hora, duas horas. À noite, ele vinha meio manquetola. Porra, não acredito. Aí, eu falei, beleza, vou te pegar no pulo, cachorro. Cara, o dia que eu conversei com a veterinária, falei, ó, tem certeza? Não é nada, tal. E a gente levou ele pra fazer os exames. Ele fez com dois anos. Todos os exames de displasia. Todos. Cotovelo, fez joelho, fez parte de trás. Fez tudo. O cachorro não tem um real de coisa errada. Ele não tem um real de coisa errada. Ele é... Eu diria que ele é perfeito, né? Nas chapas lá, ele é perfeito. Aí, eu falei, seu viado, você tá roubando, velho. Aí, cheguei um dia... Você tá roubando comigo. Cheguei um dia, ele começou a mancar e ignorei. Passou meia hora, zero mancando. Zero. Aí, eu, olha que safado, você mergulha. Aí, comecei a dar atenção, tal, como se eu tivesse... Ele voltou a mancar. Aí, eu falei, tá vendo? Olha que ele tá roubando pra caramba. Então, ele... Vamos lá. O que que ele pode ter acontecido, né? Num primeiro dia, ele até pode ter mancado, até pode ter acontecido alguma coisa. Tipo, bateu a canela, pulou, deu um mau jeito. E, cara, eu fiquei em cima. Porque eu fiquei preocupado, porra, é igual você chegar machucado, você fica preocupado, né? Aí, eu fiquei em cima. E aí, ele falou, hum, te ganhei. Te peguei na curva, cara. E aí, eu... Toda hora que eu ficava em cima. E aí, no dia que eu falei, ó, quer saber? Não vou mais ficar em cima, você tá lascado. Ele parou. Tipo, parou, parou. Parou, nunca mais. Faz muito sentido. Porque quando ele começou com as tremedeiras, eu ficava em cima dele. Até eu descobrir a hérnia de disco, né? Eu ficava em cima dele. E hoje, ele começa a tremer, eu vou pra cima dele. Porque eu fico desesperada. Eu falo, meu Deus, o que que esse meu cachorro tem, né? E eu não vou correr no veterinário também toda hora. Eu levo ele sempre. Mas não, assim, a qualquer coisinha, né? Ah, fez o cocô um pouquinho mole? Eu espero, aguardo. Voltou ao normal? Beleza. Foi só um probleminha, né? Uma coisinha. Não sou surtada. Mas, assim, ver ele tremendo me deixa muito nervosa, né? E aí, acho que ele já realmente faz sentido o que você está falando. Parece que ele já associou um pouco, né? Sim, é que na real, então, o que que acaba acontecendo? Vamos entrar um pouquinho na aula da ideia, né? Quando o cachorro demonstra alguns dos comportamentos, e aí ele tem, do nosso lado, mudanças hormonais que geram... Pra ele vai gerar algum reforço... Que a gente vai estar em cima e que a gente vai ficar mais preocupado com ele, faz sentido pra ele não parar de fazer aquilo, porque em algum momento teve reforço. Então, basicamente, na verdade, o que você vai fazer? Pô, Rafa, a gente já sabe. Eu não tô falando pra você negligenciar o cachorro, óbvio, né? Mas, ó, Rafa, a gente já sabe, o cachorro não tem nada, já levei no veterinário, já tá zero bala, tá? Isso que não sei o que lá, isso que não sei o que lá. Cara, ele fez. Dá um jeito de ignorar. Não dá... De novo, é zero reais de atenção. Zero reais de atenção. Não dá um real pra ele de atenção. Deixa ele entender que, cara, não é assim que ele te compra, né? E, naturalmente, né, e aí a gente vai entrar com cognição. Ele vai falar, opa, isso aqui não tá mais comprando ela, vou ter que arrumar outra coisa. Muito provavelmente, e esse é o momento que a gente sabe que as coisas estão dando certo. Quando o cachorro abre, que eu falo, falo muito nas aulas, né? O cachorro abre a caixa de ferramentas dele e fala assim, cara, qual que eu vou ter que utilizar agora pra conseguir a atenção dela? O que eu vou ter que fazer pra que ela fale comigo? E aí o cachorro vai te ofertar alguma outra coisa. Geralmente, né, depende muito do cachorro, e cada cachorro vai ter o seu comportamento, mas tem cachorros que entram em modo obediência pra te ofertar alguma coisa. Então, opa, sentei, e aí? Rola? Opa, deitei, e aí? Rola. Tem cachorro que entra em modo obediência. Tem cachorro que entra em modo caça, né? Que aí ele já começa a buscar alguma coisa pra brincar e tal, né? E tem cachorro que deita. Eu não acredito que vai ser essa o comportamento, até porque ele não é bom pra ele ainda deitar, ou deve estar sendo bom, tá melhorando, mas deitar pra ele não é algo que ele curta muito, né? Ele deita pra descansar, não por ofertar o comportamento. Provavelmente, ele vai te mostrar de uma forma diferente da normal. Ou ele vai tentar um latido, não sei. Mas ele vai te ofertar alguma coisa diferente. Aí você que vai ter que pescar e falar pra gente, ó, cara, Rafa, o Stark fez XYZ. É, na verdade, ele... Eu vou ter que fazer isso mesmo, porque o que me preocupa nesse processo todo, né? Eu trabalho realmente bastante concentrada. Eu tenho tentado até tirar um pouco o pé, porque tá me afetando psicologicamente, porque eu trabalho demais, né? E aí eu preciso descansar. Hoje foi um dia que eu consegui tirar um pouco o pé, né? Mas eu trabalho muito intensamente normalmente. Então eu sento na mesa lá, né? Pra trabalhar e fico. E esqueço da vida. Então, assim, mas ele já... A gente sabe, né? Os cachorros, eles têm os horários que eles sabem que você tá voltando pra casa e tal. E por conta das rotinas, tem horários que ele já sacou o que que acontece, né? Então, começa a chegar no horário dele ganhar a ração e chega no horário que é o horário normalmente do passeio, ele começa a ficar bastante inquieto. Aí ele tinha... Ele tava fazendo o processo de colocar a pata no meu colo, né? E me cutucar pra me chamar. E... Ou então ele... O que ele usa muito é a ferramenta que ele... A primeira coisa que ele usa pra ver se ele vai me conquistar é sentar. Porque ele... Porque como a gente acaba usando o senta como o início de muita coisa, né? Ele senta pra tudo. Senta. E aí eu ensinei a dar pata, às vezes ele tenta dar pata também, né? Aí ele entra em modo obediência. Opa, se eu sentar, ela paga. Eu sei que ela paga. Se eu sentar, ela dá. Ela fala comigo. É. E na verdade eu falo mesmo. Porque... Quando eu tô... Por exemplo, eu já fiz vários processos, assim, né? De... Eu estou comendo, eu não dou atenção pra ele. Ótimo. Né? Então eu não dou comida pra ele, eu não dou atenção pra ele. Mas eu fico de olho. E eu tô percebendo que nesse momento que agora ele tá com um hiperapego mais forte, ele senta do meu... Aonde eu for sentar pra comer, café da manhã, é... Porque às vezes eu mudo, né? Às vezes eu como na mesa, às vezes eu como na bancada, às vezes eu até como lá atrás no... Na... Na grama, né? Se o dia tá bom. Ele vai pra perto de mim, senta do meu lado e lá ele fica. Ele não pede, ele não chora. Porque ele nunca... Eu nunca incentivei isso, ele nunca teve isso também. Mas ele fica perto. Ele não vai pra outro lugar. O máximo que eu já consegui é... Assim, quando ele percebe que é hora do almoço e tem sol... E ele realmente parece um... Sei lá, um lagarto. Uma lagartixa. É. Tem sol... Teve uma vez que ele fez uma coisa engraçada. Ele ficou olhando pra porta da frente de casa e eu falei... O que você quer, né, cachorro? Abri a porta. O sol não tinha chegado na grama ainda, mas tinha chegado na frente. Ele queria ir lá na frente porque lá tinha sol. Ele é vidrado, assim. Viciado no sol. Muito bom. E... Aí na hora do almoço, em geral, quando ele percebe que eu tô fazendo muita movimentação de almoço, ele já vai lá pra fora. E eu tava começando a fechar a porta mesmo, pra ele ficar enquanto eu almoçava, lá fora, né? Mas... Eu tô tentando lembrar se ele fez isso essa semana passada. Porque hoje, como choveu, hoje ele não saiu... Só pra você fazer xixi mesmo. Hoje ele tá gelado, né? Hoje ele não quis. Mas então... Mas esse é um... E durante o seu dia, né? Ele fica... Ele fica, tipo... Você sentou lá, que nem você falou, pô, Rafa, eu começo a trabalhar e aí eu esqueço do mundo. E você senta lá e ele fica onde? No sexto dele. Eu até reduzi o número das camas que ele tem dentro de casa, né? Ele tinha três espalhadas pela casa. Até uma amiga chegou e falou, pô, mãe, tem mais cama do cachorro do que cama sua nessa casa, né? Aí eu comecei a tirar umas, até pra fazer um processo dele não dormir no quarto mais comigo, porque eu deixava o sexto no quarto, né? Até pensando no sítio, né? Vamos deixar o cachorro não dormindo com a dona, né? Então eu fui afastando a cama, noite a noite, e eu já percebi que ele gosta de dormir na sala da frente. Então eu deixo a cama que ele mais gosta lá, sempre eu não tiro, e é lá que eu trabalho também. Então, se ele não tá comigo lá, é o momento que ele tá no sol, que ele vai na grama no sol. Tá. Porque aí o ideal era a gente fazer... Fazer uma troca, né? Disso daí, pra ele começar... Porque eu entendi agora, você fica no lugar onde ele mais gosta. É. E pra ele, ele tá unindo o útil ao agradável. Você, ambientes e indivíduos. E eu vou falar pra você que eu já tentei tirar a cama dali, e aí ele faz o papel de trágico. Tá frio, gelado, ele deita no chão. Ele deita no chão e ali ele fica. Porque ele quer deitar ali comigo. Se eu ponho a cama dele em qualquer outro lugar, e ele sai, pega o solzinho dele e tal, mas a hora que ele acha que ele tem que voltar, ele olha em volta e deita no chão. E aí ele geme, né? Fica fazendo aquela... E aí eu humanizo, né? Eu sei. Eu tenho que cuidar com isso porque eu dou muita humanizada aí nos comportamentos dele, né? Então, mas aí vamos lá. Né? Talvez a gente precisa achar o ponto entre você e ele que não seja apego. Que a gente consiga deixar ele meio que tentar dar uma individualizada. Cara, é que eu não sei como é que é a sua casa, mas uma das alternativas é... Você consegue mudar o seu local de trabalho? Caso isso seja possível? Porque aí você... Porque, cara, me pensa. Se você fica lá, sei lá, 12 horas, vai das 7h às 7h, trabalhando ali, e ele tem a opção de ficar ali, basicamente, ele tá tendo você no ambiente que ele mais gosta. Então, ruim não é. Uma coisa que já é muito boa, que você já falou, que é ele não fica grudado, né? Ele fica na cama dele. Sim. No canto dele lá. Então, isso já é muito bom, né? Mas eu ainda faria um processo de não estar próximo. Eu tentaria. E aí, eu não tentaria o dia todo. Talvez isso é uma das causas que mais as pessoas não conseguem resolver os problemas com os cachorros. Por quê? Ou elas tentam no último momento, que é talvez... Ah, que nem você falou. Não quero que ele durma... Tô tirando ele de dormir no meu quarto. E aí, as pessoas fazem o treino à noite. Ou seja, o cachorro já sabe a associação que vai ser. Já arremeteu que ele à noite ele vai dormir lá. E aí, pra ele, é uma puta frustração. É um puta caos. Agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai treinando o cachorro pra não dormir à noite com a gente? A gente vai treinando durante o dia. Processo de hiperapego. Cara, de uma hora pra outra, a gente tirar o cachorro que tá num hiperapego e tirar ele total, não é bom, né? É uma das coisas que a gente aprende, né? E que eu falo bastante, que é o flooding, né? Que é você mergulhar o cachorro no problema. Né? Você vai enfiar o cachorro, você vai botar o cachorro e vai ter que se virar. É tipo você jogar uma pessoa que não sabe nadar na piscina. Porra! É extremamente traumático. Aquela pessoa nunca mais vai querer entrar na piscina. Por quê? Ela quase... Ela pode morrer de tudo. Diferente da gente fazer um processo de, pô, pô, pôs a canela, da canela foi o joelho, do joelho entrou pras coxas, daqui a pouco, opa, molhou o pirulito, opa, molhou a barriga, daqui a pouco tá molhando o peito, daqui a pouco põe a boia e vamos ver se sai uma natação. Então, uma das principais coisas, e até muitas das pessoas, por falta de paciência, não faz o processo. Se fizer o processo gradativo, devagarinho, evolui. E aí, quando eu sei que eu evoluí, né? Que às vezes é uma das perguntas que você pode fazer. Rafa, mas quando eu sei que eu evoluí? Quando você sentir que o cachorro tá ok sozinho. E quando eu não sei, ou quando eu pulei etapas, você vai sentir que você vai ter que voltar, né? E nada de errado. A gente tem que ter humildade suficiente pra voltar atrás. E pra falar, cara, errei. É o jogo da vida, né? Aquele jogo que a gente joga lá. Volte três casas, passe no banco e compre mais, não sei o quê. O adestramento, ele vai variar muito em testes e erros e acertos. Pra gente chegar onde a gente quer chegar. Nunca, óbvio, nunca, eu acho que é uma palavra muito... Mas não é, às vezes, de cara que a gente mata. Basicamente, por muitas experiências, né? Por muita bagagem e por já ter tido contato com muitos cães, eu consigo facilitar o processo pra vocês. Então, tipo, que nem a situação do criptorquidismo. Será que isso não é criptorquidismo? Aí a menina foi e me perguntou, caralho, Rafa, criptorquidismo, como você sabe? Sem ver o cachorro. Porque eu já vivenciei isso uma vez na vida. Então, faz sentido eu ter essa bagagem. Então, isso ajuda. Mas, às vezes, ela podia voltar e falar, Rafa, não é. O que nós vamos fazer agora? Beleza, vamos buscar uma outra situação, uma outra coisa. Mas, tudo é teste. Então, o seu caso é um caso de teste. De vários testes. Por quê? A gente vai ter que influenciar diretamente no ambiente e no indivíduo. Por quê? Você é o ambiente, você é o indivíduo que está no ambiente onde o cachorro gosta. E você é o indivíduo que o cachorro gosta. E como que você vai separar isso? Rafa, vou ter que prender. Aí, você vai gerar frustração no cachorro. Você vai gerar trauma. É. Então, a intenção não é essa. A intenção é fazer um processo de desapego que não seja traumático. Para que o cachorro não tenha problemas depois. Ou que, sei lá. Para que seja o mais fácil possível. E aí, você... Que é o que eu estou falando. Por que a gente consegue evoluir tanto? Você tem a base. E, tipo assim, eu sei que o que eu estou te falando, você já está mirabolando um plano aí. Espera aí. Eu já fiz isso. Já montei uma ideia. Claro. Já sabe. Então, espera aí. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, já sei. E talvez amanhã é o dia que você vai olhar e falar, ah, cara, eu acho que se eu consigo trabalhar aqui e ele consegue ficar com lá, vai dar para a gente fazer o que eu estou falando. E aí, você vai testando. E vai falando para a gente. O legal de ter, né, o manual, as experiências, tudo, e, por exemplo, estar aqui agora com você, é que às vezes a gente sozinho, olhando para o problema, também a gente não consegue pensar. A gente às vezes não faz as perguntas, né? Sim. Porque o que você me falou agora é meio óbvio, né? Der, eu trabalho onde o cachorro dorme. É óbvio que ele vai ficar apegado comigo, né? Claro. E tem um outro fator também. É, a partir do momento que ele tem agora o problema na coluna, todo dia, duas vezes por dia, na verdade, eu tenho que aplicar compressa quente nas costas dele. Então, intensificou o meu contato com ele, que eu tinha isso, né? Eu dava, acordava, dava carinho para ele, dava a ração, né, na pet ball, beleza, fazia umas brincadeirinhas com ele e tal, mas aí seguia a vida, né? Não, hoje eu fico 15 minutos do lado dele, segurando o negócio nas costas dele, porque não fica parado, né? Tem que segurar. Então, eu usaria esse processo dos 15 minutos para aproximação. Então, basicamente, é uma associação de aproximação com reforço, porque você vai fazer o desapego, então você vai fazer os processos de desapego, vai seguir o passo a passo que a gente passa, que vocês têm dentro do manual. Na sequência, o processo de associação ao apego, que seria o reforço, você entra com isso que você tem que fazer. Rafa, tem que fazer isso duas vezes por dia, 15 minutos. Cara, faz o seguinte, você tem que fazer isso 15 minutos, duas vezes por dia, deixa o cachorro 15 minutos, duas vezes por dia, fora, ou em outro ambiente. E quando você voltar, você volta com esse reforço. E aí o cachorro entende, pô, quando eu fico fora e quando eu volto, eu tenho um reforço. Legal, boa, boa. E aí com o tempo, você aumenta a quantidade de tempo que ele fica fora e continua fazendo os mesmos reforços. Você vai associar aí. Eu acho que no mundo ideal, até mesmo pra mim, eu acharia muito legal ele passar a tarde o dia inteiro pra fora, nem dentro de casa. Eu não tenho necessidade que ele fique dentro, mas eu tenho dó ainda, meu coração ainda não está tão no congelador, ele está na geladeira, só ele precisa subir. Então, mas aí é complicado, né? Porque que nem eu falo assim, vou pegar o meu lado, tá? Quando eu estou lá no sítio, eu gosto que eles fiquem fora de casa, tá? E à noite a gente fica dentro. Mas que nem na situação da Cristal, cara, ela gosta da porra do sofá, velho. Às vezes tá uns puta sol delícia, a gente tá lá igual os largatichas, eu deito de um lado, a Anny senta numa cadeira do outro, os cachorros ficam tudo lá brincando e a Cristal tá lá no sofá, porra, ela gosta daquele lugar, cara, sabe? Eu vou tirar ela de lá pra botar ela pra fora, ela vai deitar no sol, não tem problema, ela tem os cantinhos dela que ela deita onde bate sol. Mas ela gosta tanto daquele lugar, cara, por que eu vou tirar ela de lá? Sabe? Então, é basicamente isso que você tá falando, pô, eu até queria que ele fique, eu também, ia ser bom, ia ser bom pra caramba, mas ela gosta, ele gosta tanto da cama dele, naquele lugar, ele vai, pra quê? Vai tirar ele de lá? Sabe? Então, é muito do que eu falo, às vezes a gente precisa entender o quanto o que a gente quer é bom pro nosso cão. Que nem quando eu peguei a Cristal, a intenção da Cristal com a Cristal era que ela fosse buscar a Pet. Eu queria que ela fosse buscar a Pet. Mas ela não quis. E ela mostrou pra mim que ela não quis, que ela não queria. E tá tudo bem, nada de errado com isso. Talvez eu errei lá atrás em ter escolhido ou em ter sido ela ou na verdade ela foi mais ou menos o cão que foi ficando e eu tava com um outro processo, meu foco não era esse. Eu falei, ah, não, beleza, pode ser, venha, eu dou um jeito. Sabe aquele, sabe? E aí tem muito o negócio da autoconfiança que às vezes derruba a gente, né? Porque o que eu falava, né? Eu até falei, já falei, já comecei com o Jorge isso aqui várias vezes. Porque eu falava assim, não, tranquilo, eu fiz com XYZ, você acha que eu não vou fazer com ela? Só que, é foda falar isso, né? Só que XYZ queriam fazer. Gostavam muito de fazer. Queriam aquele, queriam brincar daquilo. E ela não. E aí, a frustração maior dela foi, não foi dela, não foi por ela. Foi comigo, porque eu que queria que ela fizesse uma coisa que ela não quis, que ela não queria fazer. A Cristal, que nem se eu pegar a Cristal, ela é um excelente cão pra trabalhar com as meninas de terapia. Excelente. Ela é super calma, né? Cara, ela é super calma, ela, você puxa a orelha, nariz, enfia o dedo no rabo dela, você faz o que você quiser com ela, ela não dá, ela não faz nada. Então, ela não nasceu pra fazer o que eu queria fazer. O que eu quero, o que eu queria que ela fosse. Embora a raça dela fosse uma raça, né, que você, né? Não, e o pior de tudo, embora o pai dela, a mãe dela, e os irmãos dela façam, né? Mas não quer dizer que ela vai ser, né? A Cristal tem 12 irmãos. 12. 12. Dos 12, cara, pelo menos uns 8 deram bons. Pelo menos 8. Eu conheço todos os cães, acompanhei todos, o processo de todos. O Sherlock é um dos cães que deu muito bom. O barão é pai da Cristal, tipo assim, melhor que o barão, não tem, entende? E não necessariamente ela precisa seguir, ter, ela tem a genética, tem a genética, tem o perfil? Tem o perfil, mas ela não desenvolve, tá tudo bem. E às vezes com o Stark, é isso que a gente precisa entender, né? Uma das coisas, que nem a Gaia, lá atrás, Gaia, o Husky branco, que eu tenho, acho que vocês, assistam, não, tem ela no Manual do Candeal. Tem no Manual do Candeal. É, às vezes ela aparece, ela é. É, às vezes eu falo, porra, tem a Gaia lá. A Gaia é um cachorro que oferecia dar a pata. Muito fácil. Não era um comando que eu busquei, que eu incentivei. Ela dava, ela queria dar a pata. Eu só marquei o comportamento. Foi fácil. Agora, pra outros comandos, outras coisas, pra ela era difícil. É, exatamente, exatamente. Tem cães, né, até tava falando com a Lu, assim, tem cães que não, que não dão a pata, e beleza, não vão dar a pata, acabou, não vai dar a pata. E tá tudo bem, né, tipo, nada de errado. Pô, que nem a Lu, que já me botou uma, eu fico botando vocês aqui no paredão, ela que me botou um paredão, falou, Rafa, meu cachorro tem que sair do sítio dando a pata. É verdade. Eu vou, né, eu vou rodar a baiana lá e vou fazer essa cachorra rodar a pata. E tomara que eu consiga, porque se eu não conseguir, vai ser uma frustração do capeta, né, mas é, precisa entender também, né, o porquê. E aí, a pergunta é, depois, pra ela, beleza, vamos fazer, vamos fazer. Mas a pergunta depois é, pra que você quer tanto isso? Né, e eu não sou o cara que gosta que o cachorro dê a pata. Já expliquei, eu falo, tem um monte de vídeo meu falando. Eu concordo. Eu não sou, não recomendo, não falo, não estimule seu cachorro a dar a pata. Ele vai virar um pedinte. Uhum. Exatamente. E ele vai ofertar a pata pra você. Eu não recomendo. Eu tava treinando o target, isso é verdade, porque eu tava treinando o target com o Stark hoje, ele ainda não pegou a ideia do negócio direito, ele estende a pata, ele senta e estende a pata. Eu falo, não é isso que eu quero. É, ele oferta, o cachorro oferta, ele vai, ele vai, ele vira pedinte, né? É, exatamente, exatamente. Mas aí, assim, aí cada um tem a aplicação, isso que você falou, pra que que você quer, né? Então, eu queria ensinar o deita pra ele, porque todo cachorro deita. Aí o Stark não vai deitar, ele sabe sentar, ele dá a pata, rodar ele também, a volta, ele também não dá muito bem, aí eu não, ok, mas não vai deitar? E agora, eu entendi que não vai deitar, não vai deitar, acabou. E tá tudo bem, né? Vou ensinar as outras coisas que ele, que ele, que ele vai, né? Outra coisa, né? Não pega brinquedo, não adianta, é na comida, é no estômago que eu pego esse cachorro, então... Sim. E o processo de estômago é muito bom também, ele bate direto e dá dopamina na hora. É? Ainda mais pra dar umas coisas diferentes, né? Um franguinho, uma coisinha assim, mais cheirosinha, né? Agora, vamos lá, dois minutos. Nossa, já? É, então. Espero que a gente tenha conseguido ajudar e que eu tenha conseguido ajudar você aí. É que às vezes a gente fala, 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 mas às vezes você pegou uma coisa e essa uma coisa é o que vira o jogo. A intenção é essa uma coisinha que vira o jogo. E talvez até alguém que tá assistindo fala, hum, o que esse cara falou agora fez sentido pra mim, que virou o jogo, né? É, por isso que eu me senti à vontade com o tema hiperapego, porque eu sei que ele tá muito crítico pra todo mundo, né? Então, não é nem só pra mim que ele tá aplicando, mas um monte de pessoas que estão ouvindo aí vão poder aplicar também. Sim, sem dúvidas. pra esse momento de pandemia, né, é o comportamento que mais vem acontecendo com todas as pessoas. Mas, tipo, a galera tá, hoje a galera tá muito tranquila a xixi, a puxões e a x, y, z, mas tá muito preocupada com a volta pro trabalho, porque tá todo mundo passando por isso. Todo mundo passando por isso. Tá bem forte mesmo. É isso aí. Beleza? Beleza. agradecer, né, e já dizer, logo, logo, em alguns dias, o pessoal acho que postou aí 19, 20 dias, a gente estaremos lá treinando, e aí a gente vai encontrar algumas outras coisas em todos os cachorros que vocês estão pesquisando e procurando. Vai ser divertido. Se vai, ou se vai. E pra quem quiser fazer parte do Manual do Cão Ideal, vivenciar um pouquinho da experiência que essas pessoas estão vivenciando, fala comigo no direct, ou então, vai lá na minha bio, tem o link, só você clicar lá e se inscrever e fazer parte disso tudo aqui. Anny, muito obrigado. Obrigada a você. Você agradeceu a mim, mas na verdade eu que tenho que agradecer por você ter montado todo esse projeto aí, todas as etapas que a gente tá e ter falado comigo hoje. Show de bola. A gente se vê, a gente fica por aqui. e aí,